Bom dia a todas e todos. Nós estamos atravessando um momento de excepcionalidade em consequência da pandemia de Covid-19. A gestão tem trabalhado ininterruptamente e para a manutenção das nossas atividades temos nos adequado frente à nova realidade de imposta. Mas apesar de toda essa excepcionalidade, reiteramos que a UFJ é essencialmente presencial e o nosso compromisso é de manter uma universidade inclusiva com ensino público, gratuito e de qualidade. Para tanto, temos trabalhado de forma a conhecer a realidade da nossa comunidade acadêmica, de forma que possamos juntos definir como agir nesse novo cenário, respeitando alguns aspectos, como desigualdade social, pluralidade entre as unidades acadêmicas, singularidade dos cursos e até mesmo das disciplinas. Com a emancipação da UFJ e, consequentemente, com a autonomia universitária que adquirimos, temos uma oportunidade única de promover essa discussão localmente, desvinculada da UFJ. É importante frisar que o nosso compromisso é com a preservação da vida, respeitando as orientações para a prevenção e controle do coronavírus. Tanto que criamos o Comitê COVID, temos o projeto UFJ Solidária. Mas mais do que nunca, precisamos de empatia, precisamos de colocar no lugar do outro, sem discurso político e de maneira bem simplista e propositiva. Vamos juntos achar um caminho. E, para tanto, estamos em contato com as Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Assuntos Estudantis. A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Jatai está reunindo esforços para que, nesse momento de excepcionalidade, a gente possa organizar a graduação para que todos os alunos, os docentes, toda a comunidade acadêmica, seja atendida da melhor forma possível. Dois grupos de trabalho foram organizados, a partir da Câmara Superior de Graduação, e estão se empenhando nas atividades para trazer subsídios para decisões posteriores. Estamos trabalhando na pós-graduação, já em uns 40 dias, 50 dias, tentando articular ações que a gente possa tornar as atividades da pós-graduação efetivadas. Nesse contexto, no último dia 10 de junho, foi aprovada a Resolução Consume, a 03, que permite as atividades utilizando as tecnologias digitais. Na última sexta-feira, nós aprovamos, na reunião da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação, após ampla discussão com os coordenadores de curso dos programas de pós-graduação, a instituição normativa, que trata do arranjo dessas atividades durante esse período de pandemia. A pós-graduação deve retornar às suas atividades neste contexto, nas próximas semanas. Nós vamos, a partir de agora, fazer os ajustes necessários para que essas atividades possam ser feitas garantindo aquilo que é o pilar da pós-graduação, que é a qualidade na pós-graduação. Temos muitas dificuldades na pós-graduação em virtude dos tempos estabelecidos pela CAPES, e por isso, nós temos acompanhado várias universidades brasileiras o caminhar na pós-graduação em cumprimento daquilo que estabelece a regulamentação da CAPES. Nós ficamos muito satisfeitos com a participação efetiva dos coordenadores dos programas de pós-graduação, dos docentes, dos discentes, participando de uma atividade conjunta, que é aquilo que a gente quer na nossa universidade, o ensino de forma qualitativa, e isso está sendo feito na pós-graduação. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis coloca à disposição dos alunos o atendimento psicológico e nutricional, e temos lutado diariamente para que as bolsas, tanto assistenciais quanto as emergenciais, estejam garantidas. Juntos, podemos passar por este momento de maneira menos danosa. Enfim, nós estamos aqui, então, para reiterar o nosso compromisso com a transparência e com a verdade. Os nossos canais oficiais estão enviando constantemente informações que são vindas da Reitoria. Se não foi a partir dos nossos canais oficiais, isso não é real. Gostaríamos também de deixar claro que todas as pessoas que têm dúvidas têm nos procurado através dos e-mails da Secretaria Executiva ou pela própria Secretaria de Comunicação, e que a gente tem respondido constantemente sobre essas dúvidas. Por favor, não veicule informações que sejam inadequadas, que não sejam verídicas. Vamos dar um basta às fake news aqui dentro da nossa instituição. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto